. 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 Deixa fechar não, Seba Não fecha mais aí Não recompõe mais, Seba Não solta o esperrado, Não solta o esperrado Seba, seba, seba Seba Seba, seba O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sobe Seba, sobe! Boa! Boa Seba! Respira! Respira! Respira, pente! Respira, pente! Respira, pente! Respira, pente! Respira, pente! Deixa ele pra gril, tira a piada de Barça! Não parecia aquilo de gás Vamos Cebá, vamos Cebá É agora Cebá É agora Boa 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 Calma Cebá, calma Tranquilidade Cebá Tranquilidade Cebá Tranquilidade Tranquilidade Cebá Boa Agora Cebá está na boa Não perde a posição Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Cebá, vamos pegar Acompanha aí Bota o gancho Bota o gancho Vamos botar o gancho Cebá Cebá, não perde a posição Vamos subir, boa Boa Cebá, boa Isso, não solta essa pegada aí Cebá Não solta essa pegada aí Não solta Não solta essa pegada aí Cebá Não solta essa pegada aí Cebá Não vai pegar Vai, vai, vai Vai, vai Ó Cebá Deu um mole aí Vamos pegar Cebá Sobe Cebá, sobe Deu um mole aí Sobe Não solta essa pegada aí Cebá Não perde essa pegada aí Cebá Não perde essa pegada aí Cebá Boa Boa É final moleque Aê 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 Aê